Se liga só de que que eu tô hoje, tá? Esquece. O menor me emprestou pra nós. Ó. Ai, credo. Vambora. Pena que não tem som, viu, rapaziada? Pena que não tá sem som. Tem som, tem. Vai logo hoje, ele tirou o som. Deixa eu fechar da porta. Aí. Vamos ver. Essa virona. Você tá doido? Isso aqui é som da molecada, né? Vou até desligar o flash. Ó. Isso aqui é sonho de toda molecada. Quem nunca sonhou em ter uma saverona? Que moleque que nunca sonhou em ter uma saverona? Você tá doido, senhor? Ó. Ai, credo. Xenonzão, pá. Tá louco, mano. Escreve no canal se não for inscrito. Já deixa aquele likezão malado. Tamo junto. Rapaziada. Seguinte. Deu uma sumidinha aí. Mas. Tamo on novamente. Vamos na manhinha, né? Que o Vitória aqui tá tenso. Você tá doido. Rapaziada. Seguinte. É... Três dias sem postar vídeo, Gabriel. Quase quatro dias sem postar vídeo. O que que tá acontecendo, cara? Correria. Cês tá ligado. Nós não param. Que nem eu falo pra vocês. Também trabalha, rapaziada. Então. Tá meio complicadinho de conciliar. Mas dá pra conciliar. Se Deus quiser ainda... Quero viver da renda do YouTube, mano. Se Deus quiser. Não dá pra correr atrás dos conteúdos pra vocês. E seguinte, hein? Acompanha que a gente tá vindo trazer os conteúdão do Celtão. Os conteúdão brabo. O Celtão agora vai vim com as rodas. 5 por 100. Rapaziada. Eu soltei o último vídeo aí. Foi vendendo, mano. É... Falando que ia vender as rodas do Celtão. Mano, eu soltei o vídeo. No outro dia. Já fechou. Eu recebi proposta demais nas rodas do Celtão. Agora já estamos com as rodas novas. Vou comprar algumas peças na semana. Vou gravar o carro. Vai pegar a roda também. Com a roda do Celtão. E é isso, rapaziada. O que que eu mais tenho pra falar pra vocês? Mano, vou gravar tudo. Tudo pra vocês. Passa... O Paulinho branco. Nossa. Você tá doido. O Paulinho branco é lindo. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Mano, eu vou gravar passo a passo dessa vez pra vocês. Tudo, 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 mano. Merece. Falei pro Bruno Anjos dizer. Mano, nunca achei que eu tenho uma roda... Rodão no carro. Sempre tive o máximo 15, mano. Você tá doido. Olha o carro assim. O Celtinho fica lindo. Tá naquelas rodas. Vou ter que comprar prisioneiro. Prisioneiro. Vou ter que comprar. Vou comprar bolachão. Deu ruim no último. No último rolê. O bolachão deu ruim. Mas isso aí. Você vai ver no decorrer aí. Eu acho que eu vou encostar no Bruno amanhã. Eu já vou levar o Celta pra lá. Vamos começar a montagem. Vamos começar... Vamos perguntar pra ele o que vai ser feito dessa vez. Aí tem mais alguns trampinhos aí de caixa de roda. Vou mostrar tudo pra vocês que vai ser feito. Tá? Vou tentar colar todos os nossos anos lá pra gravar pra vocês. Então vem acompanhando. Você aí, mano, que mexe com o carro, quer mexer no seu carro, quer baixar, fazer qualquer tipo de trampo, é B3 suspensões. Você já tá ligado, né? Vem que vem acompanhando aí que é conteúdo usado. Brabo pra vocês. Você tá ligado que é aqui, filho. Esquece. Vai ter o GM Colletion agora. Eu quero encostar. Bruno, eu tinha dado ideia que eu soltei pra rapaz lá do Instagram. Se vocês acompanham a gente lá no Insta, acompanha. Arroba Low Words, tá? Mano, acompanha. Vale a pena você acompanhar lá no Insta. Arroba Low Words. Bruno, eu tinha soltado lá, falado pra mim, mano. O que você acha da gente revelar as rodas e já lançou Low Words Parte 3, rolezão? Falei, mano, é isso, velho. É isso, toro. Imagina o rolezão Low Words Parte 3. Você tá doido. Então, rapaziada, eu vou gravar mais um pouco também dessa Saveiro pra vocês aqui. Acompanha no Insta, rapaziada. Fica por dentro, você que tá aqui no YouTube, mano. Você que chegou agora, inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Tome de Saveirão. Se liga só. A rua daqui é tensa, viu, bebê? Aí, tamo de Saveirão. Faltou um som pra não é barulhar aquele rolezinho noturno, né? Só salvinho. Aquele rolezinho noturno de Saveiro. Espancando tudo. Tá maluco? Deixa eu abrir esse vidro aqui. Esse tal de Saveiro, se você tá doido. Não dá, não, velho. Tá maluco? Que que é isso, filho? Parece um somzinho, mano. O Gabriel tem um som, mas... Desmontou o som, velho. Porque o Moço Corneta foi tirudo. O... O controlinho que era do Celta aí, dei pra ele. Vamos que vamos, rapaziada. Eu vou prestar atenção aqui nessa Hulk, que não é fácil, não. Chegando mais, eu vou gravar pra vocês aí mais um pouco dessa Saveira aqui, pra vocês verem. Preciso fazer um vídeo dela, mas tem que esperar o Gabriel, ele vai montar, vai baixar com força. Agora ainda vai gravar ela pra vocês, fechou? Acompanha-lo hoje. Vem comigo, chama. Vambora. Fica só aí, bebezada. Rapaz do céu, esse carro não dá, não, viu? Mano, tal de Saveiro. Foi um Costela que eu ia abastecer. Você tá doido, mano? Vem acompanhando, que só tem novidade pra vocês, hein? Celta, agora vai vir set novo. Mudar totalmente o estilo. Vamos ver a altura que vai vir. Qual a altura que vocês acham? Vai baixar tudo que dá, na fixa, zona, para-choque no chão. E aí, o que vocês acham? Esquece? Vambora. Inscreve no canal do Fui Esquido, deixa aquele like. Tamo junto. Chama. Tamo aqui de Saveirão. Rolezinho. Faltou só aquele som pra nós malar, pra nós fazer uma bagunça. Mas, tamo aí. Fechou? Inscreve no canal do Fui Esquido, deixa aquele like de um malado. Tamo junto, filho. Chama, vem acompanhando, vambora.